Eu, hein? Bobona! Minha Kumara tem razão! Bola forte é dela! Eu, hein? Tu é fofoqueira! Kumara, fica tranquila. Só contei pra pessoal aqui, só contei pra gente aqui, que é da família. Ah, só pra gente da família. E aí, minha família? Todo mundo preparado pra ser entrevistado pelo Paulo Vieira? Ó, pode dizer que eu sou da família. Eu não sou da família. Fala pra galera, fala. Fumadinha, não fui eu que cortei pra ele. Ou foi essazinha aqui, ou foi aquela lisinha ali que a tua filha... Foi tu, Bebeto? Eu? Claro que não. Primeiro que o Zélio nem sabe quem é Paulo Vieira, sabe? Claro que eu sei, rapaz. Centravante do Palmas Futebol Clube. Você me traiu. Eu te contei um segredo e você contou pro Meier inteiro. Eu não cortei pro Meier inteiro. Não bota com as lágrimas nas minhas bocas. Eu falei assim. Ah, mas o apresentador aqui da televisão. Que ele nasce da Andinho Boiás, criadão de Tocantins. Tá? Filho da Dona Conceição. Um beijo, vocês são? Falei só isso. Que ele é namorado da Ilana e amigo de Fábio Porchat. Pode ser qualquer pessoa. Exatamente, tá? E ela fez a coisa certa. Imagina Paulo Vieira vem aqui e não conhece toda a família. Ele ia embora com uma impressão negativa da gente. Tá vendo, comadre, que eu fiz a coisa certa? Você fez a coisa certa? Eu sou tua amiga, cara. Eu te contei um segredo, uma intimidade minha. Sabe qual é o nome disso que você fez? Fofoca! Fofoca! Fumadre me chama de tudo. Me chama de pirainha, me chama de qualquer coisa. Agora fofoqueira não. Se tem fofoqueira, é essas aqui. Tudo pra cá, de sacola. Olha só, eu não fiz fofoca. Eu sou para mentir autógrafo para a galera que trabalha comigo. Pô, os motoristas, os cobradores, os passageiros... Ainda que tem nores. Quem que é autógrafo do Paulo Vinha? Agora, tá vendo? Eu tô levando a fama até ir deitando na cama. Mas não tem problema, não, Pumad, não tem problema, não. A partir de agora, eu não falo mais nada. Peraí, Tete, peraí. Não, acabou. Não falo mais nada. N-T-U-A-W, nada. Tete, Tete.